Quais os fatores de risco para o suicídio e auto-lesões? Um grande sonho realizado na minha vida foi a clínica, saber viver, que se encontra ali no Cambeba, na Avenida Ministros do Zé Américo, no edifício Cartier Trade Center, na sala 302. A gente tem um equipe multiprofissional de psicólogos, de assistente social, de nutricionista, 9, 8904-5814. Quando eu falo fatores de risco, eu estou falando de algo negativo na vida de um sujeito. Então, os fatores de risco são tudo aquilo, negativamente falando, que afeta diretamente ou indiretamente o ser humano. Exemplos, fica mais fácil com exemplos. Se eu tenho um adolescente que ele é abusado sexualmente em casa, ou a família é tóxica, ou ele não consegue aceitar o falecimento de um pai ou de uma mãe, ou ele não consegue aceitar, por exemplo, a separação dos pais, aquilo ali se torna fatores de risco para o adolescente. Ainda existe essa questão de separação dos pais, a questão da alienação parental, em que um ente coloca um contra o outro, esquecendo-se que o filho ama os dois, que a separação aconteceu entre o casal, mas que os filhos permanecem e precisam estar bem diante da vida. Então, separação dos pais, uso abusivo de drogas, e eu digo drogas não só aquelas ilícitas, porque a palavra droga, você imagina logo as ilícitas. Não, o álcool também, que é uma droga consumida muitas vezes dentro dos próprios lares, em festas, às vezes até em festas de criança, que eu acho absurdo. Existe esse conteúdo sendo colocado visivelmente falando para crianças e adolescentes, e aí acaba sendo um fator de risco para aquela família. Termino de relacionamento também? Termino de relacionamento, problemas financeiros. Então, assim, a coordenadoria, quando ela se iniciou, porque a gente é ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social, e muitas pessoas perguntavam por que o equipamento, o trabalho de saúde mental das pessoas, está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social e não na saúde. E eu sempre falo, a gente precisa desconstruir o modelo dicotômico, de que a saúde tem que ser cuidada apenas por médicos e por psicólogos. A gente precisa ampliar esse olhar para a saúde mental. A saúde mental pode ser cuidada em qualquer espaço, porque, assim, se eu, por exemplo, estou desempregada, aquilo ali vai afetar diretamente a minha saúde mental. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social tem um papel muito importante, porque tem muitas políticas públicas de ajuda, de fato. o renda mínima, o olhar para o emprego, o aluguel social. Porque a casa é o princípio da dignidade. Exatamente. Então, esses benefícios que são colocados à disposição da população que necessita disso, traz, muitas vezes, um alívio na sua questão de risco e vulnerabilidade para o suicídio e auto-lesão. Então, lógico, o suicídio, é importante deixar claro que ele é multifacetado. Então, a morte em si, eu chamo a ponta do iceberg. Abaixo do iceberg, abaixo da superfície, tem muitas coisas relacionadas à vida humana que não são ditas, mas que aquele sujeito está passando e, muitas vezes, é em silêncio. Então, não é uma causa só o suicídio. São vários fatores. Por isso que, quando a gente atende uma pessoa, a gente primeiro procura saber quais são os fatores de risco que ela tem na vida dela, para que a gente possa, através disso, minimizar o sofrimento ou extinguir esse sofrimento e melhorar os fatores de proteção. Quem marca o nosso tempo, faz a história e a notícia, passa por aqui. Um grande sonho realizado em uma equipe, por aqui, para saber viver, que se encontra ali na Lucambeba, na Avenida Ministros do Zé Américo, no edifício Cartier Trade Center, na sala 302. A gente tem um equipe multiprofissional de psicólogos, de assistente social, de nutricionista, 9, 8904-5814. E aí Música 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 Obrigado.